Ficou na frente, ele buscou o Kaique, subiu e afastou o Adalberto, ficou com o Cufu Magali. Lennon tentou a finta entre dois jogadores a conter jogos. Que começaram às 4h30, Santa Cruz empatou com o Boa Esporte 1x1. O Luverdense também empatou, ou melhor, jogos 1x0 no Ceará. Hoje, Cristilma 2x1 no ABC e o Vila venceu por 2x1 o Internacional. Com os jogos realizados hoje, além do empate entre Londrina e Náutico por 0x0. O Chico já abre espaço para a esquerda, aparece Diego, domina, soltou na frente. Tentou ali o Salles, o Eric Salles correu, foi na marcação o Lennon e houve falta do Eric Salles. E vai saindo para o jogo o time do Guarani, o CQB marcando sob pressão nesse momento. Houve ali a pressão do Richarlison, agora o time do Lennon ficando com o Lennon. Vai trabalhando, buscando a jogada com Auremir. Lennon cruzou na grande área, Richarlison abre o espaço para a direita, esse é o Lennon, recebe. E olha, dia bom, diz que começaram às 7 da noite, Oeste e Juventude e Brasil de Pelotas e Pai Sandu. São os outros jogos com bola rolando nesse momento. Ela trabalha, já solta para a direita, Marcos Martins, bola para a área, com perigo, a chance, sai o goleiro, afastou. Sobrou com o Zé Carlos, domina na grande área. Virou o jogo, onde está livre, livre o Lennon, recebeu, matou no peito. Tem à frente ali o Kaique, ele preferiu soltar para o Fomagari. Fomagari, como sempre, um jogador muito dedicado no jogo. 39 anos, experientes. 0 a 0, estamos passando nos 25 minutos desse primeiro tempo. CRB e Guarani no estádio Ripperley Maceió. Cortou ali o Yuri, Bona vai sobrando com o Chico. Fez a perna jogada, já soltou na frente. Busca a jogada com o Chico, daí a tentativa com o Eric Salles, ouviu o corte. Virou a posse de bola, daí o Diego. Ultrapassou a área divisória, já vai soltar na frente. Tentou o Tony, antes que o Zé Carlos chegasse, ouviu o corte. Filiando a defesa do CRB. Permanece no ataque o Guarani, bora com o Lennon. Mandou para a grande área, toque de cabeça, direto para fora.